Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTN 18 e 20, hoje é 22 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigo é. Quem indica amigo é. Banca Pirâmide. Indique um amigo ou uma amiga e ganhe 10 reais de bônus no app. Simples, 43 98 493 4582. Quem indica amigo é. Chama no zap. Banca Pirâmide. 43 98 493 4582. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Amigo é. Amigo é. Amigo é. Amigo é. Amigo é. Amigo é.